A polícia civil após dirigências investigatórias em uma possível área de desmanche de veículos subtraídos na região rural da BR-319, quilômetro 33, depois da ponte do rio Madeira em Porto Velho, prenderam Luan de 24 anos, Edilson 50 anos e Ademilson 44 anos pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, ameaças, invasões de terras e crimes ambientais. O trio foi preso com dois revólveres calibre .38 e três rifles calibre .22. Além de gandola do exército e várias munições. Os policiais não conseguiram encontrar veículos roubados, mas receberam informações de que os três suspeitos transitavam armados naquela região e inclusive faziam ameaças a moradores vizinhos. Foi verificado ainda pelos policiais que eles estavam desmatando uma área sem autorização ambiental. Um trator do tipo Esteira foi localizado no lote. Ainda segundo os policiais, Ademilson foi reconhecido pelo apelido de Passarinho, já teria sido investigado na região de Vista Alegre, aqui mesmo em Porto Velho, por crime de pistolagem e porte ilegal de arma de fogo.